E aí rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais uma lista pra vocês aqui no canal. Mas antes eu tenho que dar um recado muito importante. Esse vídeo é um oferecimento do Clube BG. E eles procuraram o Aftermath pra criar esse vídeo em homenagem ao Dia Nacional do Desenvolvedor de Jogos de Mesa. Que nós vamos comemorar agora no dia 28 de julho. Mas Fabrício, por que dessa data? Se eles escolheram assim do nada e vamos comemorar? No dia 28 de julho é o dia do nascimento de Mário Seabra. E quem foi Mário Seabra? É bem provável que você já tenha jogado algum jogo dele. A partir da década de 70 e ao longo da vida dele, ele lançou mais de 20 jogos. Entre eles War 2, Eleições, RPM, Time is Money, enfim um monte de jogo. E a gente pode considerar ele um pioneiro nessa profissão de desenvolvedor de jogos de mesa. E como essa profissão tem crescido no Brasil. E como a gente tem um monte de desenvolvedores reconhecidos lá fora. Por que não criar uma data pra comemorar? Então o pessoal do Clube do BG entrou em contato com a gente. Mostrou o projeto. E obviamente a gente aceitou pra poder fazer esse conteúdo bacana e comemorar essa data. E qual é a lista que a gente vai falar hoje pra comemorar isso tudo? Nada melhor do que fazer um Top 10 de desenvolvedores nacionais. E eu já queria deixar claro que a lista foi feita em função de jogos que eu joguei. Gostei, me diverti e que eu quero sempre jogar. Não tá separado por mecânica, por dificuldade, por nada disso. Então vamos começar essa lista. Na décima colocação, Pablo. O desenvolvedor do Pablo é o Marcos Maiora. E foi o jogo que eu mais joguei em 2017. Mas o que mais me chamou a atenção em Pablo não foi o jogo propriamente dito. Ele é bem bacana. Mas o fato dele chamar a atenção de pessoas que eu nunca ouvi falando em jogo de tabuleiro. Nem jogo de carta, nem nada. Pessoas que eram completamente fora do nicho. Tem uma amiga minha que ela anda com o Pablo na bolsa. Qualquer festa, churrasco que ela vai, ela puxa a bota na mesa e o jogo é um sucesso. Então o Pablo tem uma função primordial dentro dos party games no cenário nacional. Você pode até achar o jogo chato porque fica todo mundo cantando do seu lado. Mas não pode negar que ele é um fenômeno de vendas. Na nona colocação, Quartz. Eu sou um cara que eu não curto muito Pusher Luck. Mas Quartz me dominou. É muito bacana o lancezinho de colocar a mão no saco. E ficar naquela de sortear a pedrinha pra você poder fazer suas pontuações e não explodir. As cartinhas de poderes que estão sempre mudando o jogo também são bem interessantes. E foi no Quartz que eu comecei a virar fã do Halaban e do Zats. Que pra mim entram nesse grupo de grandes designers nacionais. Na oitava colocação, Labirinx. Eu já curti Labirinx de cara por ser uma forma diferente de jogar uns jogos da memória. E pra quem tem sobre o pequeno, meu amigo, o jogo da memória é o que tu vai mais jogar. Então Daniel Ferreira e o Thiago Matos estão de parabéns em inovar nessa mecânica tão conhecida. Pega-se a isso junto com os poderes especiais de cada personagem, o jogo cresce absurdamente. Então se você ainda não jogou Labirinx, corre atrás de uma cópia e joga que você vai achar bem maneiro. Valeu primos, tamo junto. Na sétima colocação, Covil, Mestre das Trevas. O Luiz Bruer é o designer que tá mais chamando a atenção no Brasil atualmente. Financiamentos coletivos no exterior que tão bombando e jogos bem bacanas. E o Covil é um deles. Eu já fiz review dele no canal. E lá eu digo que a parte que eu mais curti é a hora que você monta seu grupo de vilões pra dominar os territórios. Eu já joguei algumas partidas desde aquela que eu fiz o review. E a minha sensação de que o jogo acaba antes de eu começar a degustar aquele esquema de você montar o grupo, ainda continua valendo. Mas mesmo assim eu continuo achando o Covil um grande jogo nacional. Na sexta colocação, Caçadores da Galáxia. Eu tenho um carinho muito grande pelo Caçadores. Eu joguei várias partidas de teste dele e quando ele foi lançado já tava sabendo como ele ia funcionar. O desenvolvedor Daniel Alves sempre trazia ele pro Rio pra gente poder testar. E assim criou meu vínculo com o jogo. Depois de pronto eu curti mais ainda o jogo. Porque ele é um euro médio pra pesado, só que com matemática muito maneira. Quem não quer montar o seu robô e matar monstros por aí? E o Caçadores da Galáxia cumpre isso perfeitamente. A licença já foi negociada com uma empresa do exterior. E acredito que em breve nós teremos uma versão bem bonita do Caçadores da Galáxia. Na quinta colocação, Dwarf 7 Outono. Mais um jogo do desenvolvedor Luis Bruet. E pra mim ele é o melhor dele. O esquema de tile placement, de influência diária e o poder especial de cada anão deixa o jogo bem estratégico. Todas as partidas que eu joguei de Dwarf 7 Outono até hoje sempre foram apertadas. Ninguém sai ganhando de lavada. Mas desde que eu fiz o review dele aqui no canal até hoje, ainda continuo mantendo a minha opinião que sem a expansão dos poderes especiais dos anões, o jogo não fica tão bacana. Então se você quiser comprar o Dwarf 7 Outono, já compra a expansão. Na quarta colocação, Geek Do Bot Battles. Eu tive contato com esse jogo na época que ele só era um papel A5 e dados DCs normais. Porém, a primeira edição dele que nasceu no Brasil, eu não curtia. Eu não achava maneiro só ter uma folha, rolamento de dado, fazer aquele pokerzinho e ir dando os resultados. Eu me lembro na época que eu conversei com o Fel Barros, que junto com o Romulo fez o jogo, que eu gostaria de ver um ambiente, cartas de evento que mudassem a forma como a luta acontecia. E ele me disse que pro projeto sair do papel, tinha que ser naqueles moldes que ele criou. Eu não participei do financiamento coletivo e joguei poucas vezes o jogo depois de pronto. Mas aí depois, meu amigo, a Kumini Ornott pegou o jogo e todo mundo sabe que hoje ele é um jogo sensacional. E transformou o Geek Do nesse jogo lindo e bacana que ele é hoje. Miniaturas fantásticas, mapas com habilidades específicas em cada localização dele e um poker de dados variado pra cada tipo de robô. Então você vendo o Geek Do bot battle chegando onde ele chegou, me dá um orgulho absurdo de ter ajudado ele na preparação lá atrás. Agora é esperar que alguma empresa traga ele pro Brasil pra gente poder jogar ele em português. Na terceira colocação, Sheriff of Northland. Mais um jogo dos desenvolvedores Sérgio Halaban em André Zatz. E as jogatinas mais divertidas que eu tive com jogos nacionais foi com Sheriff of Northland. O esquema de você tentar trapacear e blefar e conseguir passar com as suas mercadorias é muito bacana. Mas eu entendo perfeitamente que esse jogo depende da mesa. Se você tiver uma galera que só tá preocupada em colocar as cartinhas no saco, botar lá pro xerife e não tá nem aí pra nada, o jogo perde um pouco a graça. Mas com a mesa certa, Sheriff of Northland é risada até o fim. Na segunda colocação, Rock'n'Roll Manager. Do desenvolvedor Leandro Pires, pra mim é o jogo nacional que eu mais entro no mundinho. Não tem uma partida de Rock'n'Roll Manager que eu não queira copiar o que a banda que eu tô representando fez. Então eu jogo com Guns N' Roses, quero gravar dois discos de uma vez só. Tô jogando lá com Queen, quero fazer shows épicos. Enfim, se você curte Rock'n'Roll, tem que jogar Rock'n'Roll Manager. O esquema de você evoluir a banda, de você fazer contatos com a imprensa, de fazer apresentações e participar dos festivais, não tem nada nesse jogo que eu não goste. E sem contar que os marcadoreszinho, cara, fazendo Rock'n'Roll é sensacional. E na primeira colocação, Space Cantina. Dos desenvolvedores Fel Barros e Wern Massano, Space Cantina também é um daqueles jogos que eu joguei antes de ir pro mercado. E lá no Beta Test eu não curtia muito não. Eu achava complicado de entender como é que entregava os produtos, enfim. Eu só jogava porque meus amigos pediam pra testar e eu dava o feedback ali pra eles. Mas quando a gente foi chegando próximo da finalização do jogo, cara, meu coração não aguentou. Eu me transformo no dono do restaurante. Eu quero atender todo mundo da melhor maneira possível. E eu tenho um problema enorme com isso, porque eu não consigo deixar de atender jogadores pra ganhar pontuação negativa. E eu acabo atrasando a minha pontuação. Então no final eu acabo não ganhando. Mas durante toda a partida, a minha experiência de estar ali cuidando de um restaurante, subindo os profissionais de nível e atendendo os clientes, é bem maneiro. Sem contar que a arte é sensacional. Você trabalhar numa cantina espacial, meu amigo, é bem divertido. E tamo aí na torcida pra que a licença seja vendida no exterior e uma nova roupagem pro Space Cantina venha pro mercado. Bem, rapazes, a gente vai ficando por aqui. Eu queria agradecer mais uma vez o Clube BG que apoiou o Aftermath na criação desse vídeo pra gente fazer essa homenagem ao Dia Nacional do Desenvolvedor de Jogos de Mesa. Valeu, Clube BG? Na descrição do vídeo vai estar o link pra loja deles. Então vai lá dar uma olhadinha, vai dar uma moral, porque os caras deram essa moral bacana pro Aftermath. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Corre no Instagram e segue o Aftermath. Curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Assista esses dois vídeos aqui do lado. Um forte abraço e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho